Faltam dois dias para a abertura das Olimpíadas de Paris. E no segundo episódio da série Crias do Rio, você vai conhecer a história da carioca Carol Solberg, que estreia nos Jogos desse ano. Tive uma infância, assim, muito, muito incrível. Cresci na João Borges, que é uma rua de paralelepípedo, que a gente pintava a rua durante a Copa, a gente fazia pedágio. Tinha uma mangueira na nossa casa, meu irmão tinha uma banca de manga. Chego na Nossa Senhora da Paz, para mim vem também tantas memórias de infância. Fui batizada na igreja da Nossa Senhora da Paz. Vida inteira treinando no Ipanema, agora estou no Leblon. E foi muito legal também, já tenho o maior carinho por esse pedaço da praia de novo. Isso é muito legal, você vai construindo as pessoas que você vai conhecendo, das barracas, vai ficando amigo dos barraqueiros. Isso é muito gostoso, sabe? As esquinas do rio me alimentam, sabe? Me faz bem, as figuras, as pessoas que eu encontro. O rio me abastece. A areia vai muito além de ser apenas um ambiente de trabalho para a Carol souber. Ela carrega significados que servem de força e inspiração para a atleta seguir rumo aos sonhos sem esquecer das raízes. É pisando aqui que essa carioca de 36 anos se completa. Quase todos os anos de vida foram dedicados ao vôlei de praia. E neste momento da carreira, ela está bem perto da realização de um sonho. Dia 27 de julho, lá em Paris, capital francesa, 24 duplas vão em busca do ouro olímpico. E a Torre Eiffel, um dos principais cartões postais do mundo, será o plano de fundo da disputa. Eu acordo todo dia pensando em jogar debaixo daquela torre, com certeza. Isso está na minha cabeça, é o meu sonho. E cada dia que eu chego aqui no treino, que está duro, que está sol, eu penso o quanto eu quero estar em Paris. Ao lado da Carol, nessa missão, estará também carioca Bárbara Seixas, campeã mundial em 2015 e vice-campeã olímpica no Rio de Janeiro em 2016, na época em que formava a dupla com a Ágata. Foi tão lindo, foi uma sensação tão mágica. Eu me vejo hoje também como uma nova atleta, com esse novo time, querendo justamente traçar mais memórias positivas, novas lembranças positivas também. Memórias também fazem parte da construção da parceira Carol. O amor pelo vôlei é de família. Os irmãos Pedro Saldé e Maria Clara também são do esporte, todos incentivados pela mãe Isabel Salgado. Atleta olímpica e ativista social, que deixou um legado além do talento esportivo para os filhos. E é engraçado que a gente fala assim, o esporte, a praia, são lugares que teoricamente são democráticos. E não, não são. Porque primeiro que o esporte não chega para todo mundo. Eu olho desde a praia, quantos meninos tomam dura chegando aqui na praia, querem dar um mergulho e são abordados de forma super violenta pela polícia. Antes de ser uma atleta é isso, eu sou uma cidadã. Isabel, que tanto lutou por um país mais justo dentro e fora de quadra, faleceu em 2022. Mas para a filha Carol, ela se mantém presente na rotina da atleta na areia. Tudo, né? Tipo, pisar no chão, sentir, sabe, onde eu estou, que eu estou firme aqui, dando um passo para frente. E estar com a minha mãe, na verdade, é isso. Chegar na praia e estar com ela. Estar na areia é estar em casa. Foi assim que a carioca Isabel acostumou a filha e fortaleceu a cria do rio para grandes desafios, como a primeira disputa dos Jogos Olímpicos da carreira. Eu não tenho controle se eu vou ganhar, se eu vou perder, mas eu quero entregar tudo. Eu quero deitar à noite e saber que eu, sabe, deixei tudo que eu tinha. Tchau, tchau, tchau.